O Brasil perdeu uma das maiores artistas da história. É difícil dar a dimensão do quão gigantesca foi Rita Lee num simples vídeo, mas a gente vai tentar o desafio. Esse retrato é para relembrar e celebrar toda a carreira da rainha do rock nacional, ou como ela preferia ser chamada, da padroeira da liberdade. No dia 31 de dezembro de 1947, enquanto outras famílias estavam celebrando a virada do ano, a família Jones estava recebendo a sua caçula, Rita Lee Jones. Essa era a terceira filha da Romilda, a matriarca pianista, e Charles, um dentista do consulado dos Estados Unidos. Lee não era um sobrenome da família. O pai resolveu colocar o nome das filhas em homenagem ao general americano Robert E. Lee, e virou assinatura dos Jones, tanto que até os primos acabaram adotando. Desde pequena, Rita era muito ligada com a arte. Ela gostava de Carmen Miranda, Nelson Gonçalves, Fred Astaire, e os Jones sempre visitavam espetáculos de teatro, porque o Charles trocava consultas por ingressos. Um dia, Madalena Tagliaferro, uma das grandes pianistas do século XX, virou paciente de Charles, e ele aproveitou para trocar as consultas por aulas de piano para Rita. Ela só tinha seis anos, e de cara ela não pareceu ter muito talento para a coisa, mas ela foi pegando jeito e até foi convidada para uma audição com outros alunos. A apresentação não deu muito certo, e a mini Rita fez xixi no banquinho do piano. A professora chegou a dizer que esse medo do palco significava que ela não teria futuro na música. Mas como boa rebelde, a Rita ignorou o conselho e insistiu na carreira artística. Na adolescência, virou baterista de um quarteto feminino chamado Teenage Singers. Elas participavam de festivais escolares, onde frequentemente competiam com uma banda de garotos adolescentes, os Wooden Faces. Inicialmente, eles eram rivais, mas como o forte delas era cantar e o deles era tocar, a relação rapidamente virou parceria. Então, eles se juntaram para formar uma banda que passou por algumas encarnações. Em uma delas, eles assinaram com o nome de Os Seis, e chegaram a gravar duas músicas bem mórbidas, incluindo Apocalipse, que foi composta e cantada pela Rita. Essa formação do grupo não durou, e de Os Seis, sobraram três, Rita e os irmãos Arnaldo Batista e Sérgio Dias. Inicialmente, eles se apresentavam como Os Bruxos, mas por uma sugestão do Rony Bon, que estava lendo o livro O Império dos Mutantes, eles mudaram o nome para Os Mutantes. Queda minha camiseta. A banda aparecia na TV de vez em quando para tocar os roques gringos, que faziam sucesso. O repertório deles não tinha música nacional, porque, na época, as pessoas achavam impossível fazer rock brasileiro. Para você ter uma ideia, em 67, Elis Regina chegou a organizar uma passeata com vários artistas, para protestar contra a americanização da nossa música, na chamada Marcha Contra a Guitarra Elétrica. Em contraponto, no mesmo ano, Gilberto Gil convidou os mutantes para tocarem com ele no Festival da Record. A Rita Lee descreve, na sua autobiografia, que o trio ficou meio sem entender, porque não podia ter rock num festival de música brasileira. Mas o Gil disse que, até agora, não podia, mas passa a poder. O resultado foi uma das apresentações mais ontológicas da MPB. Hoje em dia, a gente reconhece como uma performance incrível, mas, na época, eles foram massacrados pela plateia e ouviram gritos pedindo para deixarem o palco, o que, na cabeça da Rita, era um sinal de sucesso. Ela disse, abre aspas, Em 68, os mutantes lançaram seu primeiro disco, com o título homônimo. O hobby de fazer música estava cada vez mais sério, e o Gil teve que ir na casa da família Jones convencer os pais da Rita a deixarem a caçula fazer uma turnê de shows com ele e com o Caetano no Rio. Ela descreve a situação na sua autobiografia dessa forma, abre aspas, Não é que a tese de Gil fez sentido? Em vez de a filha dele excursar comunicações na USP, vamos encurtar a estrada e deixá-la se comunicar direto com o público. A menina era juizada e levava jeito pra coisa, etc e tal. O discurso familiar, aqui nesta casa, ou se trabalha, ou se estuda música, é apenas um hobby, foi por água abaixo quando o Gil completou. Aliás, quando eu trabalhava de executivo na Jess Lever, ganhava muito menos do que eu ganho fazendo música hoje. A família aprovou, mas essa turnê rendeu um dos momentos de maior repressão da ditadura na música brasileira. Gil e Caetano saíram presos, mas os mutantes se salvaram porque o pai de Arnaldo e Sérgio era secretário de um político influente da época. Em 1968, Rita e Arnaldo se casaram. Nas entrevistas, eles falavam que casaram só pra debochar da instituição Casamento e tiraram no palitinho pra ver quem ia casar com a Rita. Só anos mais tarde que ela contou a história de verdade. Rita e Arnaldo tiveram um namorinho nos primórdios da banda, mas depois seguiram como amigos. Acontece que os pais da garota achavam estranho ela dormir sempre na casa dos irmãos Dias Batista e exigiram que ela se casasse com um deles. No papel, o casamento durou nove anos, mas bem antes disso, a relação dos dois sofreu um dano irreparável quando a Rita foi expulsa dos mutantes. Os irmãos queriam fazer rock progressivo e, na opinião da dupla, ela não era uma instrumentista boa o suficiente pra seguir com eles. A Rita ficou bastante abalada, chorou e xingou bastante, só que a situação não abalou o seu tesão de fazer música. Segundo ela, abre aspas, Talvez não tenha sido mesmo o cérebro por trás de nenhuma banda de rock da qual fiz parte. Modestamente, eu era a alma. Quando uma banda morria, meu santo encarnava em outra. Ela reencarnou com as Cilibrinas Lissérgicas, banda que teve pouca duração, mas que tem um disco perdido que você encontra YouTube afora. Logo em seguida, chegou a fase com a Tutti Frutti, que rendeu alguns dos maiores hits da carreira de Rita. Sua voz já era super conhecida no Brasil, mas ela não se enxergava como líder da banda. No entanto, a Rita percebeu que o público se animava mais quando ela estava com o microfone fazendo suas maluquices no meio do palco, do que quando ela ficava nos teclados fazendo backing vocal. Então, a função de vocalista caiu no colo dela. A liberdade feminina é um tema que norteia muitas letras das suas músicas. A Rita brilhava de forma transgressora, uma figura pronta para desafiar qualquer sinal de conservadorismo enquanto cantava sobre sexo, política e misticismo. A década de 70 foi marcada pela parceria de sucesso com o escritor Paulo Coelho, que chegou a criar algumas letras para a cantora. Dessa parceria, nasceu um namorico esotérico, como definiu a Rita, e surgiram canções como Cartão Postal e esse tal de rock'n'roll. Ao lado de Raul Seixas, o Paulo Coelho também compôs a letra de Bruxa Amarela, especialmente para a Rita. Em 76, ela conheceu e se apaixonou por Roberto de Carvalho, guitarrista do Neymato Grosso, que acabou servindo de cupido para a dupla. A Rita ficou tão intoxicada pelo amor que ela até parou de usar outras drogas. Pois é, até agora a gente não falou disso, mas a Rita sempre teve uma relação complicada com as drogas. Foi presa diversas vezes por posse de maconha e até fez colar com LSD para passar pela alfândega no aeroporto. Mas o relacionamento com o Roberto fez isso mudar. Pelo menos por um tempo. Ela disse, abre aspas, Alguma coisa acontecia no meu coração, corpo e alma, fazendo com que eu me sentisse a mais santa das criaturas e a mais caliente de las mujeres. Da bandeira Sex, Drugs and Rock'n'roll, sobrou apenas Sex and Rock'n'roll. Entrei numa fase inédita na vida. Não precisava nenhum extra para me sentir viva e confortável dentro do corpo. Eu me sentia plena. Minha menstruação nunca foi certinha, mas no segundo mês seguido que o Chico não veio, caiu a ficha. Tô grávida. Esse era o primeiro dos três filhos do casal. E foi grávida do primogênito que Rita enfrentou um dos piores momentos da sua vida, quando ela foi presa pela ditadura militar. Anos antes da prisão, um fã tinha sido morto pela polícia em um show dos mutantes. A Rita topou ser testemunha na audiência, o que despertou ainda mais a ira dos militares. Para se vingar, os oficiais foram na casa dela buscando drogas. Vou até servir de cafezinho porque vocês não vão encontrar nada. Porque eu estou grávida, sou hippie, completamente... Não faço uso de nada. Se você tivesse chegado seis meses atrás, era um prato cheio, mas agora não tem nada. Estava certa, não estava realmente usando nada. Estava feliz. Home, hippie. Mas apesar da declaração da Rita, os policiais plantaram quilos de maconha na casa da cantora e a prenderam por porte de drogas. Ela passou uma semana presa no departamento de investigações sobre o crime organizado e depois um mês no hipódromo feminino, onde deu até para contrabandear um violão para fazer um show para as colegas de Sela, que cantaram Ovelha Negra em couro. Depois de tudo isso, ela ainda passou um ano inteiro de prisão domiciliar. Ela diz que a vontade de fugir da prisão era grande, mas a barriga era ainda maior, então ela cumpriu a sentença direitinho. A carreira de Rita nunca se estagnou e depois de quatro discos com Tutti Frutti, ela reencarnou mais uma vez com outra banda, agora ao lado de Roberto. Ele virou um novo empresário, guitarrista, pianista e produtor musical da Rita. A visão do marido ajudou a estrela a expandir os horizontes musicais e como ela mesma descreve, o seu rockinho radical virou rock carnaval, tango, bossa, pop, bolero e tal. Juntos, o casal fez alguns dos discos mais importantes do rock nacional, incluindo Saúde e Rita Lee e Roberto de Carvalho, disco também apelidado como Flagra. Juntos, eles também construíram família e tiveram três filhos. Foi graças ao nascimento da primeira neta que Rita, que vivia indo e voltando de clínicas de reabilitações, resolveu parar de vez com as drogas. As melhores músicas que eu fiz foi sob efeito de drogas e as piores também. Mas faz dez anos que eu não tenho controle total das drogas proibidas. Porque se eu não tiver esse controle, eu volto para o hospício, porque é uma coisa que eu não estou afim, que é um repeteco também. Então, estou afim de mudar o filme. E agora eu estou com uma neta também. Então, meu, não tem mais espaço. Na virada dos anos 2000, a Rita diminuiu o ritmo de lançamentos, mas continuou emplacando novos clássicos, como Amor e Sexo. Além disso, o carisma e espontaneidade da rainha fizeram com que ela virasse uma figura frequente na mídia. O grande destaque desse período foi o programa Saia Justa, da GNT, que ela apresentou ao lado de Mônica Waldvogel, Fernanda Young e Marisa Hort. Rock é muito coisa de macho. Tem que ter culhão pra fazer rock e roll. Sempre escutei isso. E aí, no meio das mina, olha eu aqui no ginásio novamente, aprendendo a usar cremes, a cuidar da beleza, a fazer uma escovinha no cabelo, a passar um batonzinho. Eu adoro as meninas. E ai, sem falar mal de uma delas. Mesmo se aventurando como apresentadora, o lugar que ela mais se sentia em casa era o palco. Algo curioso de imaginar pra aquela garotinha que fez xixi nas calças aos seis anos de tanto nervosismo. A Rita continuava entregando o máximo de si em toda a apresentação, mesmo sem ter tanta energia quanto antes. Os shows ficaram um pouco mais difíceis em 2011, quando ela foi diagnosticada com Parkinson. Em 2012, a Rita sentiu que estava na hora de se aposentar dos palcos. Ela relatou, abre aspas, Na passagem de sono, que seria a última apresentação da turnê no Circo Voador, eu tive uma epifania, tipo, saia já desse palco que não te pertence. O show rolava como esperado, quando, entre uma música e outra, ouvi minha boca dizer que aquele era o meu adeus definitivo dos palcos. Ali encerraria a minha última turnê. O último show da turnê foi o mais rock'n'roll possível, enfrentando a polícia que agrediu o público. E ela acabou presa mais uma vez. Em 2013, a Rita se despediu de vez dos palcos, tocando no aniversário de São Paulo, num ayangabaô lotado, onde, segundo a própria Rita, ela finalmente conseguiu o milagre de ser ovacionada. Fora dos palcos, Rita passou os últimos anos mais reclusa. Ela contou sua história no livro Uma Autobiografia, lançado em 2016. Nele, Rita diz que queria que seu epitáfio fosse. Ela nunca foi um bom exemplo, mas era gente boa. Mas a gente respeitosamente discorda dessa afirmação da rainha. Para qualquer um que valorizava a originalidade ou tinha alguma pretensão de ser uma pessoa autêntica, Rita era o melhor exemplo possível. 2023 marca o lançamento da sequência, outra biografia, que ela escolheu lançar no dia de Santa Rita, dia 22 de maio. O segundo livro aborda o diagnóstico e tratamento do câncer de pulmão que ela descobriu em 2021 e que acarretou sua morte aos 75 anos. No livro, ela reflete bastante sobre sua partida e dá a entender que enxergava esse momento com muito mais leveza do que a maioria das pessoas. Ela conta, abre aspas, A morte é a única verdade e cada dia mais vivido é um dia menos que se vive. Para que fazer tanta cara de enterro quando deveríamos tratar dela com humor? Dessa vida não escaparemos com vida. A verdade é que eu queria mesmo essa abduzida por um disco voador e sumir sem maiores explicações. Com 315 músicas gravadas, dois prêmios no Grammy Latino, 28 discos lançados, contando as parcerias com os Mutantes, Tutti Frutti e com o Marido, Rita Lee deixou para trás um dos maiores legados da cultura brasileira. E também deixou muita saudade. A gente deseja que a Rita tenha uma ótima viagem no seu disco voador. A sorte de ter sido eu, de ter sido quem sou, de estar onde estou, não é nada se comparada ao meu maior gol. Eu, sim, acho que fiz um monte de gente feliz.